Música Parlamentares que integram a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovaram em reunião na manhã desta quinta-feira a realização de uma audiência pública. A solicitação foi feita pela FICAM. Em debate, o benefício de prestação continuada e regulamentação do auxílio inclusão criados para estimular a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O debate ainda não tem data e horário definidos. Houve uma mudança no seguinte sentido. As pessoas que recebiam esse benefício de prestação continuada, ou seja, o BPC, quando iam para o mercado de trabalho, elas deixavam de receber. E agora a legislação vai fazer com que elas mantenham esse benefício. Ou seja, uma nova situação é benéfica, a origem é do próprio governo federal, mas isso tudo tem que ser esclarecido. De que maneira é feita, de que maneira as instituições têm que passar as mensagens. Isso diz respeito a milhares de pessoas aqui em Santa Catarina e de alto interesse público. E aí E aí E aí